Ok, ok, veja agora, mas encrenca, confusão envolvendo novamente Paula Fernandes, Luan Santana e uma dupla famosa. Por que a dupla se meteu nessa briga? Pois é, o Marcos, a dupla Marcos e Bellucci, ele fez um vídeo falando que ele também teve um problema com o Luan Santana. Convidaram o Luan Santana. Então, só que ele não gravou com o Luan, só que a música fez maior sucesso, os fãs acharam que ele estava atacando o Luan Santana. E aí ele vai explicar essa confusão agora aqui no TV Fama. Então, pra eles foi bom. O cantor Marcos, da dupla com Bellucci, aproveitou um tempinho de folga para curtir um cineminha com os filhos. Meus filhos. Eu não tenho estrutura emocional, vocês são lindos demais. Tudo bem, gente? Bom dia. Posso falar com eles? Um minutinho. Paulo Henrique, vou me abaixar aqui. Como é que vocês estão? Sábado de manhã? Não é domingo de manhã, é sábado de manhã. Assistindo Toy Story com o papai e a família. Legal. Legal? Muito legal. É legal. Legal. Vocês gostam de Toy Story? Sim. Gostam pra ela como é a pose do Buzz que o Buzz fez ali. Como é que é a pose do Buzz? Sábado de manhã virado, que eu toquei ontem. Imagino. Cheguei em casa quase cinco da manhã e aí tô aqui. Todo mundo foi viajar e eu fiquei pro show de hoje em BH. Ah, mas aí você vai pra lá mais tarde? Vou mais tarde. É um sacrifício, não muito, né, pra estar com os filhos, pra estar com as crianças, mas é um sacrifício, entre aspas, que vale a pena, que tem que ser feito, ter esse jogo de cintura pra poder dar conta e horário de fazer tudo, trabalho e família, né? Com certeza. A nossa vida já é muito fora de casa, por conta de shows. Esse mês de junho e julho é um pouco pior do que o normal. Por causa da festa junina? É. É o mês que a gente fica mais tempo fora de casa. Quando eu chego, ele tá acordando, às vezes. E aí ele quer atenção. Aí ele dá. Então, muitas vezes eu deixo de dormir um pouco, aí depois chegou uma hora que eu falo assim, não, agora você tem que ficar com a mamãe e o pai tem que dormir. Como cuidar, entre aspas, da saúde, voz? Porque a gente chega de madrugada, acorda cedo, como é que cuida da voz? Eu sou um péssimo exemplo. Desculpa a pergunta, então. Tudo bem. E o belute é igual, a gente não faz aquecimento, desaquecimento. Eu acho que o fato de estar há tantos anos fazendo multishows, o corpo acaba... Vamos mudar de assunto, amiguinho. Show atrás de show, muita coisa acontecendo. Existe uma parceria muito grande entre os sertanejos, todo mundo tendo empatia, todo mundo tendo sororidade amulherada entre elas. E você não deixou de ter essa empatia e esse conforto que você deu essa semana pra Paula Fernandes, que gravou o DVD dela e não contou com a participação de Luan Santana. Muitos fãs que estão mandando milhões de mensagens nessas últimas horas, depois que viram uma entrevista do Luan, né? Dizendo da impossibilidade de ele vir pra participar do meu DVD, dia 12. E eu queria dizer pra vocês que eu tô com o coração partido, sim. Que eu tava na expectativa, eu tava muito feliz com a participação dele. Quem não gostaria de estar do lado do Luan Santana? Você até contou que já aconteceu um episódio desse com vocês. Faltando duas semanas pro DVD, a equipe do Luan entrou em contato com a gente falando que o Luan não poderia participar do nosso DVD, por motivos dele, com certeza algum motivo plausível. E infelizmente ele não pôde no nosso DVD. Nós gravamos essa música sozinhos. O nome dessa música é Domingo de Manhã. Essa música fez o que fez com a nossa carreira. E estava no plano de Deus algo muito maior do que o nosso plano. Então, eu queria mandar um recado pra Paula. Dizer pra você, Paula, que Deus está à frente de tudo e que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Como é que foi? Quando eu falei sobre isso, até alguns fãs dele ficaram meio bravos e tal. Eu já imaginava que isso ia acontecer. Mas eu tentei deixar bem claro, inclusive no fim do vídeo, que não era uma alfinetada no Luan. Até porque eu gosto do Luan. E eu acho que ele é um cara extremamente ocupado. E é natural com que ele possa ou não participar do trabalho de alguém. A gente também, às vezes, não consegue participar do trabalho de alguém. A minha mensagem foi pra Paula. Que quando isso aconteceu com a gente, foi justamente também com o Luan. A gente entendeu que estava no plano de Deus. Que a gente não gravasse aquela música com ele. E a Domingo de Manhã foi um grande sucesso só com a gente. Então, muitas vezes, o que a gente acha que é algo ruim pra gente. Nossa, Deus não está me ajudando. Ou por que isso aconteceu? Isso pode ser porque lá na frente tem algo melhor. Tem isso acontecer, né? Tudo tem o seu porquê. É, já que eu vou estar sozinha, né? E... Aí me veio na cabeça. Poxa, eu tenho um batalhão de fãs. Eles é que tem que fazer o meu Bradley Cooper. Eles é que tem que ser o meu Bradley Cooper. Vou propor isso pra eles. E tô aqui pra perguntar. Vocês topam ser o meu Bradley Cooper? E cantar a primeira parte da música? E a gente registrar o nosso dueto. E foi o que eu quis passar de mensagem. Eu acho que não só a Paula. Muita gente entendeu a mensagem. Muita gente pegou pra si essa mensagem pra assuntos pessoais. Era isso que eu queria fazer. E eu acho que pro que eu quis fazer deu certo. Então tá ótimo. Se vocês toparem, eu acho que vai ser incrível. A gente cantar junto. E xalão, não.